Quando estou em seus braços Sempre quando eu te pergunto Só diz que me ama e há mais ninguém Quando você chega eu entrego aos meus desejos Percorro cada curva do seu corpo com meus beijos Esqueço as minhas dúvidas Nunca foi feliz assim na vida Se existe outra verdade Prefiro essa mentira bonita Se existe outra verdade Prefiro essa mentira bonita Quando você chega eu entrego aos meus desejos Percorro cada curva do seu corpo com meus beijos Esqueço as minhas dúvidas Nunca fui feliz assim na vida Se existe outra verdade Prefiro essa mentira bonita Se existe outra verdade Prefiro essa mentira bonita Ah 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 Amém.